Ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral que a Polícia Civil investiga o que teria provocado a morte de um morador conhecido na cidade de Estiva, no sul de Minas. O Sr. Antônio Vicente da Silva, personagem folclórico lá na cidade, ele tinha o pedido de seu frô. E uma característica bem peculiar, ele nunca usava sapatos. O corpo dele foi encontrado na sexta-feira tarde, num terreno, num terreno que fica em frente à casa dele. Hoje, a delegada doutora Renata Briz informou que o caso é investigado como homicídio e que testemunhas serão ouvidas. Vamos ver isso aí. Ele foi dado como desaparecido no dia anterior, no dia 12. Infelizmente, seu corpo foi encontrado na sexta-feira com sinais de violência, pouco de sangue no rosto, sinais de que foi agredido. E, por conta disso, o caso é tratado como homicídio. Então, a delegacia de Estiva, nós, a delegacia de Estiva, já instauramos o procedimento, o inquérito policial. E agora, as diligências vão ser adotadas a fim de apurar quem cometeu esse crime cruel. Quando uma pessoa humilde, que, em tese, pelo que consta nos expedientes que chegaram no conhecimento, não tem inimigos. Então, mais um desafio aqui para a delegacia de Estiva. Serão ouvidas todas as pessoas que tiveram contato com a vítima, na zestra do desaparecimento. Algumas diligências vão ser efetuadas. Não vou falar detalhes de quais são as diligências, mas a fim de não prejudicar o bom andar das investigações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.